Adquirir uma refeição fácil é o que todo predador carnívoro almeja, e para isso não há muitos segredos. Desde filhotes, eles são ensinados por suas mães a serem bem-sucedidos na caçada. E de tanto observarem suas mães caçando, eles aprenderam a serem igualmente predadores implacáveis. Os leões machos não são conhecidos por serem os melhores caçadores em comparação com as leoas, mas isso não significa que eles não saibam caçar, muito pelo contrário. Caçar envolve paciência, e é um dos fatores mais importantes para se obter uma refeição. Diante de presas que estão sempre em alerta, prontos para pinotar ao primeiro som de galho quebrando. Praticamente todos, ou a maioria dos felinos, utilizam uma mesma estratégia para evitar longas perseguições e conseguir capturar uma presa rapidamente, que nada mais é do que chegar o mais perto possível silenciosamente. Foi o que fez este leão, e ele conseguiu pegar um jovem búfalo com muita facilidade. Dá só uma olhada. Lá vem ele. É isso aí. Depois, outros leões chegam para participar do banquete. Um ataque nunca pareceu tão fácil. No entanto, existem diversos vídeos que mostram o contrário. Você já viu uma hiena levando uma chifrada na boca, ou quem sabe um coice na cara de uma zebra, e que tal um búfalo jogando um crocodilo para cima? Veja estes e outros vídeos de animais que se deram muito mal nas suas caçadas. Clique na playlist que aparece na sua tela, ou se preferir, no link na descrição deste vídeo. Esse é mais um vídeo do canal Predadores da África. Clique no like e se inscreve para me ajudar. Valeu e muito obrigado! Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti